E aí a galera que acompanha o Culturismo BJI e também o Espaço Cultural Luciano Bastos. Hoje estamos aqui numa expedição. Vamos aprofundarmos sobre a estrutura do parque ambiental. O parque ecológico tem aqui que pertence ao município, mas que não é aproveitado pelo município. Sem dúvidas, é uma importante ferramenta de desenvolvimento econômico, através do turismo, da preservação do meio ambiente. Então, daqui a pouco estamos chegando na reserva ecológica e vocês vão conhecer. Temos em Ponta Azul Travapuana que não é explorado. Você não pode ter pulo, você nem pode ver. É na internet? Na época, depois aí entrou a Campos, que é porque a gente tem a lojante? Sim. Aí foi na cama, onde eu vim a se identar. Certo. Mas eu tinha dois meses de trabalho. Certo. E hoje não tem ninguém aqui no parque, está abandonado. Hoje está abandonado porque eles aqui entregaram à prefeitura e até hoje não apareceu ninguém. Não apareceu ninguém. Não apareceu ninguém. Não apareceu ninguém. Então apareceu ninguém. Se inscreva no canal 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 E aí 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 E aí